Oxi! LG? Oi, bom dia! Oi, bom dia! O negócio é o seguinte, ó, vim ter conversa séria, viu? Eita, o que aconteceu? Vai virar vampiro? Fofocas aí, ó, várias... Não, não é virar vampiro, não, fofocas, estão fazendo fofoca de você. É verdade que você virou barão? Tem até assim, ó, aqui, ó, escrito aqui, barão, é verdade isso aí? É, agora eu sou vampiro barão. Tá, mas o que muda disso? Ah, eu sou mais forte, eu posso ter um exército de vampiros e tenho mais nível, eu acho. Hum, interessante, mas essa parte de exército é diferente, você vai criar um? Ah, na real, isso é uma boa ideia, eu acho que eu vou sim. Tá, então boa sorte, bora, Camaro. Cara, doido, né? Enfim, serem bem-vindos a mais um dia de Minecraft Pandora e... Vamos criar um exército vampiro, acho que pode ser uma boa ideia. Então logo de cara, você que tá animado aí, já se inscreve, deixa o gostei e ativa o sininho. E antes de eu fazer isso, eu queria ir pra cidade, porque vocês tão falando aí que a gente recebeu dinheiro, eu quero dar uma olhada nisso, porque eu só tenho 44 reais. E ter mais dinheiro ia ser uma boa. Ah, e por sinal, pra quem tá se perguntando sobre aquela missão que a Caixa me deu de pegar os sangue de todo mundo, eu vou fazer ela no restaurante. Mas não dá pra ser agora, porque é um final de semana e o pessoal não entra. Então tem que ser um dia durante a semana, porque vamos combinar que... Não é todo mundo que é que nem um lajota, né? Que posta vídeo todo dia em dois canais. Pode tá se perguntando como assim dois canais. Pelo amor de Deus, cara, você não tá ligado não? Pra quem não sabe, eu tenho um canal que eu posto jogos diferentes de Minecraft. Eu posto qualquer jogo que vem na minha cabeça, eu baixo o jogo e é bem da hora. Então quem quiser, eu vou deixar aí na descrição e no comentário fixado, fechou? E tá saindo vídeo todo dia lá, inclusive hoje já saiu um e ontem também. E amanhã também vai. De qualquer forma, vamos chegar aqui no banco pra ver se realmente tem um dinheirinho pra sacar ou se estava me trolando no comentário. Pelo amor de Deus, cara, não faz isso não. Enfim, cadê, cadê, cadê? Aqui, LGGJ. Caraca, se estava certo. 300 conto, agora tenho 344 reais. Tem que ver alguma coisa pra comprar agora, né? Se bem que eu fiquei tanto tempo sem dinheiro, finalmente agora que eu tenho eu vou gastar. Pô, comprar só um menti pote não vai matar, né? Pra quem não tá ligado que um menti pote é isso. É um pote do menti que tem todo mundo de Pandora, literalmente, e algumas outras referências. Vamos lá. Ah, o Tuguinho. Eu nunca pego uns menti pote legal. Hum, diferente. Esse aqui é o Dino com a skin do Panteão. Agora sim, é que tem todos esses daqui pra conseguir. É mais de 31. Olha isso aqui, que bonito. Eu espero que tem vários, né? Acho que se eu gastar mais 10 reais não vai ter problema, né? Oi. Oi, amigo. Eu só queimou dinheiro no banco, né? Aí eu tô gastando. Ah, você tá gastando. Peraí, vamos fazer você comprar uma vez pra ver se dá sorte. Cadê? Tem que colocar aqui. Eu não sei se vai dar sorte não, amigo. Peraí, toma aí, toma aí. Comprei uma vez. Que por favor, não venha o Serra nem o Tuguinho. Por favor. Vamos ver se você é boa. Vamos ver se você é boa. Não, calma aí, amigo. Pelo amor de Deus. É o diferente, não sei. Se é diferente é bom. Eu não sei, pega aí, pega aí, pega aí. Esse aqui é o do Gagonico. Vai, compra mais, você deu sorte. Comprei, comprei. Que por favor, não seria o Serra nem o Tuguinho. Que por favor, não seria o Serra nem o Tuguinho. É diferente também. É o do Nepi. Eu tô te ajudando, amigo. Eu tô te dando sorte. Só vê os bons. Comprei, compra mais, compra mais. Que não seria o Serra nem o Tuguinho. Que não seria o Serra nem o Tuguinho. Ah, veio o ruim agora. Ah, desculpa, né? Que às vezes esgota a sorte. Você promete que o próximo vai ser melhor? O próximo vai ser melhor, eu tô sentindo. Então vai, pelo amor de Deus. Ó, eu tô comendo, não vou é, não. Ah, não, vou é assim, sou curioso. Pelo amor de Deus. Perfeito! Nossa, esse é o melhor de todos. Caraca! Ó, é eu, é eu com o Dark Link. Nossa, pelo amor de Deus. Ah, que bonito! Eu sou fã desse cara. Você é fã desse cara? Eu sou o ídolo dele. Tem mais dinheiro ou acabou? Tem mais um, tem mais uma chance. Tem mais uma chance. Não, não, esse aí vai ser seu. É presente, é presente. É pra mim. Mas se for no Serra, o Tuguinho tem que jogar fora. Ah, eu botei mesmo. Ah, um jogador, amigo. Boa, boa, boa. É teu, então, pode levar, pode levar. Tá bom, obrigada, amigo. Eu que agradeço, viu, você tem a maior sorte. Você gostou, você gostou? Sim, eu já devo ter uns oito Serra. Quando eu compro só vem o Serra Tuguinho, você tem a maior sorte. Vou chamar sempre o Serra agora, viu? Obrigado. Ah, de nada, amigo. Pode chamar, que eu venho aqui e sortear pra ti. Tamo junto, tá? Obrigado. Pelo amor de Deus, deu muito certo, cara. Vamos voltar em casa. Agora sim, cara. Deixa eu ver, eu vou colocar isso aqui. Vou deixar bem aqui, ó, no meio da mesa. Os outros eu vou guardando aqui. Caraca, que GG, cara. Muito bom, iow. Agora o próximo passo é ver sobre nossas artes do vampiro e como isso funciona. Fui lá tirar uns bonequinhos pra mim também. Já falei, pô, tô com sorte hoje, vou tirar uns pra mim também. Meu Deus! É Fashion Week, só coisa linda, perfeita. Como você conseguiu tanta coisa bonita assim? Não, literalmente, as minhas tentativas foram essas. Eu consegui um meu, pelo menos. Quer vender pra mim? Você quer, amigo? Eu vou ficar com um só. Tá, quanto você quer nesses três? Ah, amigo, não sei, não vale muito, deve ser umas três moedinhas de bronze, tá bom. Tá bom, é meio que metade do preço. É, foi tipo mais a metade do preço. Você tem um caixa eletrônico aí? Pô, não tem, amigo, também não tem. Você tem troco? Não tem, amigo, também não tem. Pelo amor de Deus, calma aí, faz o seguinte. Pode pegar, amigo, pode pegar. Não, não, faço questão, faço questão também. Não, amigo, pode pegar. Entra no portal, entra no portal. Estamos na cidade. Só tem que achar um caixa eletrônico. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, ó. Pô, aí, ó, eu nem sabia que existia. Um, dois, três, cinquenta por cento off, já que você gastou seis. Oh, exato, né? Obrigada, amigo. Ah, já que você fez o meu parcelário, vou ter que comprar mais um lá, vou ter que alimentar o vício. Vai lá comprar, amigo. Vai querer ajuda? Eu quero que você veja a minha sorte agora. Ah, não, então tá bom, vou ver a sua sorte. Vai vir todos os saros do mundo. Vamos ver. Pode ver, vai vir o mais raro agora, que você nunca nem sabia que existia. Cadê? Vamos ver. Pode ficar pra você. É, foi meio do nada que aconteceu essa parte, que ela veio falar comigo e quando eu coloquei pra gravar, ela já tava vendendo os bonecos ali. Mas é o que tem, gente. Por que eu tirei tanto azar de Minha Serra? Bom, de que forma, o nosso foco hoje é outra coisa. Conseguir os nossos subordinados vampiros. Então, pra isso, nós vamos vir até aqui o altar vampiro. E eu não sei como funciona. Eu acho que... Opa! Eu não sabia que tava pra... Legal! Mas, enfim. Um vampiro barão nível 5 não dá pra ser meu subordinado, infelizmente. Então deixa eu derrotar rapidão aqui. Ó, ficou invisível. Talvez eu consiga vampiros normais. Tá falando que eu preciso de um vampiro Minium Binding pra fazer ele virar o... parte do meu exército vampiro. Ah, este item aqui. Então pra conseguir ter um vampiro que trabalha pra mim, eu preciso fazer uma missão pra aquele representante vampiro. E daí, com isso, eu vou poder convidar algum desses vampiros pra ver se alguém quer trabalhar pra mim. Então, primeiro de tudo, vamos esperar o tempo passar pra podermos teleportar pra Vila Vampiro. Vila Vampiro. E aqui estamos. Boa tarde. Cadê o representante agora? Tá ali, ó. E aí, parça, tranquilo? Ó, tem uma missão que faz... Mas... Eu ia pro Lorde nível 2. Mas agora eu não quero ela. O que eu queria é uma missão que me desse este item. Mas como ele não tá dando essa missão, deixa eu ir pra outra Vila Vampiro ver se eu consigo. Estamos em outra. A gente zoou no último vídeo pra fazer uma raid. E aqui está o representante. Ele também tem aquela missão pra gente virar um Lorde nível 2. Uma pra conseguir aquela poção de resetar as habilidades. Mas eu tô de boas. E a Minium Control. Que vai dar o item que a gente quer. Pra fazer ela, eu preciso derrotar 4 caçadores avançados. 32 ouros. E derrotar um vampiro barão nível 5. Fácil. E eu tenho 24 horas pra fazer tudo. Como aqui não tem muito o que fazer, eu vou só esperar. Vou teleportar aqui, ó. Para Livro Vampiro. Que é o local que vai ter caçadores avançados pra gente derrotar. E após isso a gente vai fazer no resto das missões. É o Jout. Pelo amor de Deus. Se inscreve. Se gostei. Pelo amor de Deus. Prontinho. Agora que eu estou aqui... Não pra ter essa néboa? Acho que não. Mas tudo bem. Eu apenas tenho que derrotar... Ah, agora saiu. Esses caçadores avançados. Que é normalmente os que tem nome em cima. Fácil. Ó, e já contou pra missão. Já foi um. Agora eu só tenho que voltar pra cá. E esperar mais um... Achei ele é uma vila vampiro e eu não sabia. É, com certeza que é uma vila vampiro. Tá de dia e eu consegui me transformar em morcego. Deixa eu dar uma olhada como que tá aqui as coisas. Ah, foi uma vila que eu fiz side no vídeo anterior. Nem sabia. Ó o nosso representante aqui. Mas as missões dele são bem paia. Enfim, vamos continuar aqui fazendo a nossa missão que eu ganho mais. É só ficar parado aqui esperando nascer os caçadores avançados. Tome. Tome, 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 tome. Foi agora. Uh, legal. Com isso, foram três. Resta um. É só esperar. E como vocês perceberam, demora um pouquinho. Tanto que eu até tirei um tempo pra ficar tirando grama daqui pra ficar mais fácil de ver de longe. Mas é isso. Agora ficou aqui, ó, parado. Tome. Só isso? Foi. Quatro vampiros avançados. Agora tem que pegar ouro e derrotar cinco barão. E não tem nível pelo jeito. Vamos ver se eu tenho... Ah, eu tenho ouro. GG. Bom, eu preciso de 32, né? Então tudo... Era 32 ou 42? Deixa eu ver aqui. Ah, era 32. Agora é só derrotar cinco barão. E aparentemente não tá especificando o nível. Então vamos esperar que o nosso tempete carregar, né? Não, Zoltan? E daí nós vamos falar. A minha dúvida é... É pra ter sorte pra achar algum barão rápido? Tem uma habilidade de vampiro que ia me ajudar muito nisso. Que é essa visão de sangue. Que eu consigo ver as entidades pela parede e tudo mais. E é bem fácil. Porém, eu não tenho como evoluir ela. Fala, meu mano. Logo, logo você pode trabalhar pra mim, viu? Quer dizer, se eu achasse cinco barões, né? Que, por favor, possa ser de qualquer nível. Tome. Mas foi torto? Foi? Tome! Eita, pera aí que ele caiu no lago agora. Ué? Mas onde foi? Mano! O que foi isso? Então tá, né? Não sei, eu não esperava por isso. Mas tá, né? Eu fui fazer graça. Perdemos o primeiro barão. Ué? Nossa, agora ficou a mão. Tenho nível cinco aqui agora. Tome. Tome. Isso aqui vai ser fácil. Ou não. Eita, ele me acertou. Pera aí, cara. Ele só desistiu de me atacar. Sei lá por quê. Foi. Derrotamos um de cinco. Queria testar derrotar um barão de nível mais baixo. Só pra ver se vai contar. Esse aqui é da hora, hein? Problema é ter a sorte de achar. Sei lá, parece que depois que eu virei um Lorde de Vampiro, ficou muito difícil achar barão. Eu só achei Vampiro normal. Opa. Agora vai. Barão nível dois. Vai ser facinho. Prontinho. E contou, GG. Então é só derrotar qualquer tipo de barão. Vai ser fácil. Achei mais um aqui. Tome. Foi. Eu vi um nomezinho pra cá. Talvez tenha outro. Tem, vale. Tem mais um nome ali, ó. Tá vendo? E o último. E veio mais um agora pra atacar. Já foi também. E foi. A missão está verde, significa que completamos ela. Tome. Vamos vir pro portal da missão. E aqui está o representante vampiro. Terminamos a missão dele. E GG. Agora vamos poder pegar o nosso primeiro subordinado. Assim que o portal recarregar. Eu quero ver se vai ter opção pra gente escolher o nome dele. Porque daí eu posso colocar pra vocês escolherem. Eu tô gostando desse negócio que a gente fez em Pandora. de vocês darem nome pra todo mundo que não é, tipo assim, que é NPC, player, pet que a gente tá usando na série. Acho muito legal. Né, não, parça? Pronto. Estamos num bioma vampiro. E por mais que eu esteja pensando em a gente tentar colocar no subordinado de vampiro barão, quem sabe um vampiro normal seja uma boa maneira de começar. E logo aqui temos quatro. É, peraí. Ó, temos aqui um vampiro normal com uma roupinha de vampiro. Um vampiro mais paia, porque não tem olho vermelho. Tem esse vampiro aqui com uma espada que parece um pouquinho mais clássico, não sei dizer. E tem esse vampiro aqui todo diferenciado. Esse aqui tá bem diferente. E normalmente quando o vampiro é bem diferente, ele é mais poderoso. Vamos testar esse. Ué, então tá, né? Virou outro tipo, mas tá bom. E ele falou que é realmente uma honra ser um filho de alguém como eu. Ó, louco, cara. Tamo junto. Tá bom. Vamos ver o que a gente tem aqui agora pra fazer. Pode dar missões pra ficar aqui, seguir, defender a Ara ou defender o Lorde. Defende, eu que sou o Lorde. Ele vai do nível 1 ao 7. Dá pra evoluir o inventário dele, a vida, o dano e a velocidade. Dá pra colocar ele pra usar a minha skin. Não vamos fazer isso. Peraí, será que eu consigo dar a minha primeira espada pra ele? Vamos testar. Ô, Mírio, me defende aqui. Eu tô sendo atacado. Ai, socorro. Ó, ó como vai. Tu é forte. Interessante. O ideal seria agora eu arrumar uma... Peraí, deixa eu testar. Só pra ver como que fica. Ah, que paia! Se eu der uma armadura, ela aparece. Tá, o fato de eu dar uma armadura pro meu Minion Vampiro e ela aparecer é extremamente paia. Eu vou ver depois na configuração se tem como mudar. Mas por agora, vocês vão ter que ir lá na comunidade do canal pra comentar o nome pra ele. Se vocês querem que eu evolua ainda mais e faça a armadura e tudo mais. Porém, por agora, você vai vir pra minha casa. Assim é mais fácil. E fique aqui. Vou deixar esse nome aqui por enquanto só pra ninguém derrotar ele do nada. Pronto, fica aqui. E a gente vai ver se eu consigo ir atrás de mais um ainda hoje. Eu vou ter que fazer umas espadas, né? Tava pensando em quem sabe esse Minion que é o meu primeiro, ter a minha melhor espada. O segundo terá essa espada aqui. E eu fazer a espada suprema dos vampiros pra mim. Porque só resta uma espada pra eu ter a melhor de todas. Legal, legal. Fica aí, hein, parça. Estamos aqui de novo na nossa Vila Vampiro. E agora a gente vem aqui falar com o parça. Ver se ele tem alguma missão. Esse aqui não tem. Então agora a gente espera pra ir pra próxima Vila Vampiro. Que no caso, que demora três minutos pra carregar. E não tem como deixar mais rápido. Então vamos esperar, vamos esperar. Prontinho, viemos pra aquela vila que a gente farma algumas coisas de vampiro. Porque aqui é uma Vila Vampiro também. E vamos achar o representante de vampiro daqui pra ver se ele passa a missão pra gente. Ali. Ah, não. Tá, vou ter que achar mais uma vila. Pera, tá mais difícil do que eu achava, cara. Gente, em meio a todo esse matagal de 15 blocos de altura, achei uma vila. Mas ela não é vampiro nem nada. Quer dizer, agora ela vai virar uma Vila Vampiro. Enfim, por enquanto ela não é uma Vila nada. Eu vou transformar ela numa Vila Vampiro conforme esse raio do beacon sobe. Aí vai ter um representante. Será que vale a pena eu ajudar ou não é isso? Eu vou ajudar com o Golem que é mais difícil, mas do resto eu não vou ajudar não. Pronto. Ô, mas essa Vila aqui é maior matagal, né? Enfim, tá quase terminando. Falta só esse pouquinho aqui, ó. Agora você tem que achar o representante. Que ele vai estar aqui em algum lugar, se a gente ficar andando o que mora acha. Ali, ó. O problema é essa horda de zumbi aqui, né? Pra gente ter uma ideia. Vou pegar o representante e sair voando. E colocar ele aqui. Pronto. Calma aí, cara. Ah, não. Ah, não. Não. Paia, viu? Pronto. Se passou um tempo e ele trancou as missões. Continua de evoluir pra nível 2, mas tem outra de mínimo. Vamos aceitar logo. E vamos ver o que precisa. 4 caçadores, 32 ouros e 5 barão. Tá, é a mesma coisa de antes. Então, deixa eu fazer a missão aqui. Prontinho. Conseguimos tudo da missão. Derrotamos vampiros, caçadores e temos o ouro. Agora é só concluir a missão. Ó, ficou tudo verdinho. E ó, foi. Bom, temos outra coisinha aqui pra pegar mais um vampiro. E agora a gente aprendeu que a skin do vampiro vai mudar depois. Então a gente só precisa achar um vampiro qualquer. Se é que existe algum. Opa. Esse daqui não tá indo. Tá, vamos tentar outro. Será que eu só posso ter um? Ou será que no próximo nível que eu vou ter mais só? O barão vai? É óbvio que não, né? Que isso? Tu viu? O barão tá nervoso. Pode vir os dois. Nem me mexa, ó. Eu sou um barão aqui. Eu sou um lord vampiro. Você acha que você vai tomar os pés ou um barãozinho nível 5? Ah, não funciona. Ué, esse vampiro é forte. Ele tentou usar poder contra mim. Vocês viram? Bom, última tentativa. Não funcionou. Não funcionou. Aparentemente, ou eu só posso um pra sempre, ou eu não tenho nível suficiente. Olha, ele bebeu sangue puro. Ou não, será? Deixa eu dar um sangue puro de nível 1, mais baixinho pra ele, pra ver o que acontece. Ó, ele faz o barulho como se fosse bebendo, né? Vamos esperar pra ver. Vai que acontece algo. É, acho que não. Eu vou ter que pesquisar sobre como evoluir ele. E como faz pra gente conseguir mais. Porém, por enquanto, nós já temos o nosso primeiro Minion Vampiro. E esse é o começo do nosso Exército Vampiro. E em breve, a gente vai aumentar ele ainda mais. Espero que tenham gostado. Lembrem de passar no meu canal lá no comentário fixado. E cliquem no vídeo que tá aqui na tela. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho